Fala aí guris e gurias massa do YouTube, aqui quem fala é o Binho e estamos aqui em mais um vídeo de Master Liga de Pés 2017 com a nossa série do Flamengo aqui, super aclamada aí e vamos que vamos que hoje tem jogo hein cara já tá ali a imagem contra o Corinthians, hoje tem um clássiqueira top aí, vamos ver como é que a gente vai se sair né e no episódio passado né cara, no vídeo passado lá, foi um vídeo que a gente jogou bem lá contra o Botafogo um puta clássico da hora e também jogamos os jogos aí na seleção né cara, muita gente falou, mano você tá pior que o Dunga na seleção mas calma guris, calma que a gente vai refazer aquela seleção, vai começar as vitórias aí, vai começar a arrancada vamos ver, no fim das eliminatórias a gente vai terminar em primeiro ainda mano, pode escrever aí, pode escrever né bom, é isso aí, na semana passada eu pedi 600 likes, mano bateu quase mil velho, 980 e tantos likes, vocês são top demais velho top demais cara, então é isso aí, pra essa semana, a gente vai aumentar a metinha né, tava 600, eu falei que ia pedir pros 700 essa semana então mano, bateu 700 likes, a série continua aí, fiquem tranquilos aí, muita gente tá pedindo pra eu colocar os Legends aqui né, nessa série mas eu quero fazer uma série gurisada top aqui, o Flamengo vai continuar né, a gente vai continuar até, não sei, uma ou duas temporadas e depois eu vou começar uma Master Liga nova, só que vai ser com o time da Europa, aí eu quero que vocês escolham e nessa Master Liga da Europa eu vou colocar todos os Legends disponíveis e aí a gente vai tentar fazer um time aí, baseado usando os Legends aí, como os jogadores principais e bescando os jogadores jovens aí da base e tal, vamos tentar fazer uma Master Liga da hora mano montar um time bacaninha aí, e vai ser muito top, beleza? curtiu a ideia? Mano, então desce aí, deixa seu likezão que você tá ligado que episódio sempre top aqui né mano então vamos pra cima mano, vamos pra cima aqui, olhar o calendário aqui, jogando contra o Corinthians, contra o Cruzeiro e contra o América Mineiro né cara pela 27ª, 8ª e 29ª rodadas do Campeonato Brasileiro, lembrando que a gente tá atrás aí do Grêmio e de alguns times né cara bom, negociação, vamos dar uma olhada aqui, tem alguns jogadores, Neilton, os caras ofereceram uma proposta, não né cara, não né velho não, Neilton acabou de chegar, os caras ofereceram uma proposta gigantesca por ele, lógico né velho, os caras tão de ouro e também aqui tem, olha só, ah não, o que é isso? negociações em andamento ah, a gente recebeu uma oferta aqui ó e aí, o que a gente faz? Aumenta? eu vou dar uma ajustada aqui pelo Gustavo e o valor dele de mercado é de 21 euros, ele tem 24 anos e 72, a gente não vai usar ele cara só a gente faça uma graninha aí pra pegar os jogadores, eu vi que vocês deixaram muitos nomes aí que vocês estão pedindo cara mas calma aí Grosada, não dá pra contratar agora mano, não dá porque tipo velho, não tá na janela de transferência, tá longe e a gente tá sem grana então vamos com calma aí treino de habilidade, treino tá beleza plano de jogo, o que a gente perdeu? Dois de Team Spirit, gostaria de saber o que a gente perdeu? Dois de Team Spirit, velho muita gente pediu pra eu deixar o Arão aqui cara, de titular e deixar o Felipe Melo aqui eu vou fazer um teste um pouco com o Arão aqui jogando alguns jogos seguidos ver se ele vai dar uma evoluída e o Team Spirit com ele aumenta bastante né cara se a gente coloca o Felipe Melo, cai pra uns 85 aí ó então vamos manter assim o Rodinei também dá uma subida no Team Spirit né porque ele já tá mais tempo aqui, mas vamos deixar o Will e o Vitor Bueno aqui, o Ganso, tá a mesma coisa aqui no meio né cara disseram que eu mudar a capitania aqui também aumenta o Team Spirit, mas eu não notei isso não cara ó, selecionar capitão vamos ver ó eu não vi o Team Spirit aumentando demais ó tá sempre a mesma coisa eu deixo sempre aqui o Muralha como o Capitão, assim muitas vezes né, deixo o Muralha aqui né enfim então deixando o Muralha novamente tamo com 87 ali esses jogadores que estão embaixo a gente não vai basicamente usar ó, vocês falaram alguns goleiros aí falaram até goleiro do Figueirense e tal pra eu contratar aí pra reserva aqui que o Paulo Vitor não tá muito bom enfim esses jogadores aqui basicamente que não estão aqui relacionados são os de moeda de troca né esses daqui é o que a gente usa aqui ó reserva de lateral, reserva de lateral reserva de zagueiro, reserva de meio campo e reserva de ataque certo? depois a gente vai precisar mais de um atacante mais de um meia mais um zagueiro top a gente deixa aqui embaixo e vai revezando quando esses aqui não estiverem tão bons a gente ainda usa os que não estão relacionados beleza? e é isso aí vamos pra cima então do Corinthians chega de enrolação né velho vamos que vamos vamos lá vamos ver quem tá quem tá bem aqui pra jogar quase todos bem eu vou colocar o Neilton aqui no lugar do Marinho certo? vai ficar desse jeito aqui e no segundo tempo eu vou deixar o Marinho entrar aí pra tentar a velocidade e vou deixar o jogo desse jeito acho que eu vou colocar o Rodinei que também tá um pouco melhor 88 de Team Spirit boa, bacana hein mano bacana, bacana melhor então contra o Corinthians ali pra cima dos caras vamos assim mesmo eeeh tá lá aí a Arena Corinthians lotadaça pra se queira hein mano Arena Corinthians aí lotada não lembra em que posição o Corinthians está cara mas eu acho que a gente tá melhor que eles aí com ele machado na ração top top, top aí o Cássio em campo Corinthians ó o time do Corinthians entrando aí em campo hein velho aí sim cara vamos que vamos a se queira aqui mano eu sempre falo né velho mas esses fogos essas bandeirinhas esses papéis aí deveria estar no meio do jogo também cara imagina que da hora que clima que ia ser cara torcida pulando desse jeito assim e tal ia ser muito mais imersivo né mas enfim né cara só tem isso na introdução e depois não tem mais cara seria muito bacana Arena do Corinthians aí retratada fielmente aí o time do Corinthians né cara é um realmente cara é um clássico assim que Rio-São Paulo né é o clássico Rio-São Paulo né então é isso aí Paulo Henrique Ganso Diego time tá bom hein cara time tá monstro pra cima pra cima velho vamos que vamos vai lá bola em jogo tá rolando torcida do Corinthians tá explodindo aqui hein cara vamos tirar essa bola daí boa aí Vitinho pela ponta já vem passando vai fazer o cruzamento Vitinho aí vem cruzamento pro time do Corinthians tem que tomar cuidado essa bola cruzada vamos Muralha boa ó Sobrando Muralha que defesa ó no toque Vitinho Prato a bola vem passando quase já tá bem longe Prato Neilton e Reveros vem pela ponta voltou aqui pra trás cruzamento escanteio hein ganhamos escanteio vai partir Diego na cobrança hein Diego vai jogar no meio da área Prato de cabeça quase voltou o cruzamento Prato mais uma vez que defesa do Cássio incrível cara caraca um reflexo isso aí velho vem Neilton pela ponta novamente já botou mais uma vez Cássio vem Vitinho por cima Prato era pra chutar cara só recuou a bola olha a bola tocada por baixo que lance cara bola meio que enganada o cara tocou de primeira ali embaixo era só não sei se era pra ter cruzado ali mas Neilton carregando mano Neilton muito bom cara lançamento por cima do Paulo Henrique olha a bola sobrando um prato Neilton vem pegar de primeira batida bola desviada uuuuh oxe o árbitro que isso cara que isso cara o final do primeiro tempo juiz maluco mano termina a bola no ataque que isso cara que isso cara que louco vocês viram isso velho mal do que isso mano isso é louco velho eles acabam saindo a vida real então mais bala ainda mas ainda mais em Corinthians e Flamengo velho vamos que vamos Neilton tentou passar ali no meio Rodrigo por cima prato não saiu Cássio olha a bola tocada Neilton futebol aqui é emoção estamos martelando estamos martelando Lucas Prato Prato Vitinho segurou olha o prato do Vitinho quase quase os caras estão mano defesa total ali no meio Vitinho contra-ataque Neilton embaixo olha o Neilton quase quase olha o prato roubando pela ponta dando de ponto cruzamento tenta a cabeçada chegando pela ponta a bola cruzada tira tira já boa vai se canse ainda vamos sair Murara do gol não acredito nisso cara vamos velho foi lá em cima tocou de cabeça pro fundo do gol tem que sair do gol mano 1x0 a torcida que a gente explode aqui cara cabeçada pra baixo sem chance para Alex Murara aqui o time ficou olhando velho vamos ter que mexer agora colocar o Vitor Bueno mais pro meio deixei o Marinho e o Neilton joguei pra esquerda e deixei o Viseu lá na frente cara vamos tentar ir Marinho se continuar nesse marasmo acho que tá na hora de mexer vamos tentar ir pra cima agora velho se tomar esse gol de cabeça foi mano a gente já atacou tanto agora os caras estão quebrando você pega a bola cada uma pegada de bola é carrinho olha só isso o cara esqueceu a bola Marinho pela porta cruzamento a bola vem sobrando bola abertura Marinho cruzamento cabeça bola vem sobrando time inteiro no ataque time inteiro no ataque a bola em baixo a batida acabou 1x0 pro Corinthians aqui não pode dar esse vacilo velho quem quer ser campeão brasileiro não que seja ruim perder fora de casa né perder é ruim de qualquer jeito né vacilamos também o Cássio fez grandes defesas ali perdemos mas é assim nem sempre dá pra vencer fazia tempo que a gente não perdia o Grêmio venceu agora ficou mais difícil ainda 60 pontos são 12 pontos ali é isso aí bom vamos pra próxima partida então agora jogar contra o Cruzeiro né cara vou vou colocar o Neilton que o Marinho tá pra baixo vou deixar o Vizinho jogar primeiro aqui velho o Jorge também tá pra baixo vou colocar o Diogo Barbosa e vamos ver quem mais aqui o Mourada tá pra cima ali e é isso aí cara vamos tentar recuperar aí vencer no Cruzeiro talvez o Grêmio perca agora e aí fica meio que a mesma coisa vamos lá então é isso aí Maraca lotado é a nossa chance agora né conseguir fazer um bom jogo vamos ver que a gente consegue aí time do Flamengo aí unido né pra cima cara vamos lá Mourada vamos lá vamos lá não pode cometer erros nenhum cara era maneira aquela banda era pra ele ter saído era pra ele ter saído né cara mas enfim não vou colocar a culpa no cara não que o cara salvou muita gente aí e a culpa mesmo foi nossa mano era pra gente ter feito o gol e não fizemos também vamos lá olha o Diogo tocou olha a segurada do Viseu quase Viseu Viseu passe no Vitinho quase saiu ali tem que tomar cuidado protege tira essa bola daí batida olha o Cruzeiro chegando olha que defesa tocando mais uma vez meu Deus do céu tira essa bola daí caraca velho os caras não acreditam mano não acreditam no que tá acontecendo velho duas defesas incríveis de muralha olha o passo Diogo Barbosa pela ponta cruzamento Viseu tentou chegar aí Paulo Henrique o toque Viseu tentou uma tabelinha ali não não vai ser assim não errada bola tocada tira daí não pode sair mal assim não velho Vitinho toque que toque no Viseu vamos Viseu partiu Viseu vai lá mano boa do Flamengo tá Felipe Viseu o nome dele mano não dá cara a gente vai ter que fazer alguma coisa com prata aí porque mano não tem como moleque moleque tá jogando demais sempre que a gente coloca ele o cara explode mano tem velocidade tudo tá forte físico forte meu Deus velho pode perceber aí as estatísticas principalmente na definição jogador que pega muito bem de fora que fez um golaço não só pela forma como ele se ele bruta mas pela consciência na batida você vê que ele agora 1x0 primeiro tempo vamos aí pro segundo bom já vai tirando a nossa vitória aqui né segundo tempo vamos que vamos Felipe Viseu Viseu tentou tocar falta juizão foi falta foi falta em cima do garoto Viseu ali pegaram o cara deram uma trombada ali e aqui tá de frente hein cara olha o Mina será que o Mina 73 não tem muito bom batedor daqui não vou tentar mandar curva o cruzado fala mano para de pôr curva na bola mas é que dá pra ir hein cruzado será que dá mesmo vai partir Mina na cobrança boa teve uma chance claríssima de gol Viseu dominou Vitinho sigo puxou aí vem Ganso arrancando olha para o Henrique Ganso cruzamento Viseu abraço o Ganso velho Viseu mano hashtag Viseu titular cara pode colocar aí de cabeça profunda agora ele não perdeu agora ele testou bem como não titular absoluto olha o cruzamento de Paulo Henrique na cabeça dele Viseu sem chances cara esse é o cara velho esse é o cara moleque 19 anos destruindo destruiu na Libertadora destruiu na Copa do Brasil se amolecer quantos títulos devem ter esse cara velho olha o Vitinho também outro aí cruzamento mais uma vez Viseu olha o vacilo Neilton pela ponta tentou puxar vamos fazer substituição aí vamos ver quem está eu estou um pouco cansado agora mas o Marino está para baixo né velho eu vou colocar o Prato putz não dá aí não dá não dá vamos colocar o Vitor Bueno no lugar do Diego aqui e bom o Marinho dá para jogar aí uns 30 minutos com essa forma que ele está aí bem aí dá uma descansada no Mina também não aqui né velho Viseu Neilton olha o passe para o Vitinho é para fazer Vitinho a bola vai sobrando Neilton meu Deus que deixa eu colocar replay inacreditável futebol clube cara meu Deus do céu não impossível isso cara a bola tocada Neilton sozinho 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 era só dar um totazinho e ele deu uma bica de esquerda mano era batendo direita ali ó era só batendo direita ó só era dar um totazinho ali mano de bico ele encheu o pé de esquerda ai caraca meu Deus cara que gol que gol inacreditável futebol clube já ele pode ganhar isso aí nesse campeonato aqui ele já ganhou já vai partir para o Henrique vou cruzar lá para o Viseu lá cruzamento nossa justamente no Viseu né pegaram o Viseu ali velho aí vem Vitinho vem nossa quase foi feito é isso aí 2x0 aqui no Maracanã sem chance sem chance para o Cruzeiro aqui bom aí estão os resultados então Figueira venceu vencemos o Cruzeiro 2x0 os resultados vão vir o Grêmio Grêmio venceu o Internacional Grêmio sem chance não dá mais não dá mais para levar esse teatro aqui só se acontecer um milagre só milagres bom houve uma autorização aqui no Gustavo ele pode ser usado com moeda de troca mas se os caras oferecerem mais aqui 18 ele vale 21 sabe o que eu vou fazer sabe o que eu vou fazer se a gente ajustar mais aqui vou fazer o seguinte apesar que o valor é próximo não é bom vocês decidem aí a gente pode tentar ajustar mais vou tentar ajustar aqui tentar aumentar mais um pouquinho chegar mais próximo aí e política de transferência vou colocar aberto a oferta justas certo a gente recebe proposta maior caso ele venha a ser vendido aí bom então vamos lá então cara tem segredo a gente vai jogar contra o América agora jogar em casa né então é vencer cara a obrigação é vencer é Felipe Mero tá pra cima cara então vamos deixar o Felipe Mero jogar aqui o Mina tá pra baixo vamos de Rafael Vasco também tá pra baixo mas então opa vamos colocar aqui o Bressan é o Yanuzay tá bem então vou colocar ele aqui pra entrar no segundo tempo pra testar ele aí o lugar do Rafael Vasco não tá tão bem é isso aí vamos jogar desse jeito o Jorge também se atinha pra baixo tem pra mano o Team Spirit vai cair um pouco mas enfim agora dessa vez aqui eu vou deixar o Marinho de titular deixar o Neilton ali e mano vou colocar o Viseu de titular aqui é isso aí o Alex Mero tá bem vamos então pra cima do América Mineiro vamos que vamos vamos tirar um pouco o uniforme aqui jogo esse uniforme algumas vezes vamos ver o uniforme do América aqui tem essa laranjeira vamos jogar com esse laranja aqui vai se vê que tá com um short meio preto né mas eu acho que não confunde não melhor trocar isso aqui vamos jogar tudo de branco hoje vai ou não já jogamos de branco já também né tudo de preto tudo de preto confunde não vamos lá vamos que vamos vamos que vamos o Maraca é nosso América América Mineiro a equipe do Flamengo vamos que vamos a gente tem que vencer esse jogo aí eu acho que não vai dar pra gente vai ser complicado a gente focou muito na Copa do Brasil e também na Libertadores né cara e o único título de falta pra gente conquistar aí lógico né o Mundial os outros títulos e tal mas recopa também essas paradas que eu não vi mas o principal brasileiro né cara a gente queria mas vamos lá viseu passe Paulo Henrique falta falta em cima falta em cima de Paulo Henrique e olha e olha o toque ali na hora que ele puxou puxar nossa senhora o cara atropelou ali aí ele tá de frente pro gol hein cara Marinho mano isso aqui vai ser gol cara certeza velho tenho certeza absoluta que o Marinho não vai errar velho partiu o Marinho na cobrança retirem o que eu disse nossa senhora primeiro que o Marinho nem destro é né cara ah é eu sempre falo que vou alterar isso mas sempre esqueço velho sigolou o Marinho passou o Ina ele cruza bem o Ina cruzamento vizinho de cabeça a bola vem sobrando o lateral vai pro campo de ataque olha a tocada tira essa morada aí sobrou querendo bater pro gol muralha boa Marinho olha o passo do Marinho vem de Marinho olha o passo aí tocou de um jeito estranho aí vem Viseu vai tocar no meio Viseu vai chegar Marinho quase quase Marinho passe Viseu chegou junto com o goleiro ali aí vem Vitinho vem puxando todo mundo Vitinho cruzando cruzamento Marinho gol Viva Marinho é o nome dele que é isso cruzamento ali de Vitinho os caras vacilaram o goleirão saiu ali o cara não conseguiu dominar direito olha lá aí apertei ali o cara dominou esse direito passamos ali Vitinho na velocidade quebrou pra ponta fez aquele cruzamento Marinho de esquerda totózinho ali mandou pra rede o goleiro zabada no chão sem chance só um patózinho 1x0 no Maraca aí vem Viseu puxando o Gizão Marinho tentou um toque ali pro Viseu quase 1x0 no primeiro tempo 1x0 no primeiro tempo e agora estamos indo bem estamos no segundo tempo Felipe Melo selo de entrada Felipe Melo trava da chuteira na canela jogadora aí partiu Hernandes na cobrança bola desquiada na barreira segurar essa bola e partir pro contra-ataque eu achei que ia ser gol passou muito perto ali o Murara foi dois dias depois por lá na bola aí vem Diego na arrancada olha o Marinho passando lá embaixo tocou no Viseu falta em cima do Diego velho olha o passo Felipe Melo cruzamento vamos Vitinho pela ponta cruzamento cruzou em cima do Diego vai partir Diego no escanteio quem vai chegar de cabeça Viseu a bola vai sobrando Marinho passa e Viseu puxou falta no Marinho Marinho ficou bravo ali o cara falou que não que não foi que não sei o que tomou amarelão lógico que foi deu um totózinho ó nossa bacana agora vai hein brisada de Marinho com a direita agora vai hein 79 vamos lá Marinho agora vai hein mano jogar um pouco mais pra cá só mandar mais curva partiu Marinho nossa pegou bem no cara ali velho quase passou teve uma chance fazer uma substituição aí colocar o Prato aqui no lugar do Viseu agora segundo tempo meio outro lugar do Marinho e vamos colocar aqui o Bueno no lugar do Paulo Henrique é isso aí o Gans tomou um tapa na cara ali velho nossa toda hora agora os caras estão batendo velho você está louco velho puxou olha só isso deu um nossa senhora vai partir Vitor Bueno o cara agendou para fazer o cruzamento quem sabe o Prato não faz um gol de cabeça já agora vem para o fundo Felipe Mero vai bater nossa no meio para o Viseu na verdade o Viseu não o Prato né velho pegaram o Diego velho esse é o episódio das faltas velho essa senhora hein cara Felipe Mero passe Prato tentou ali mandar no Vitinho foi boa é isso aí 1 a 0 importante a vitória cara fim de jogo importante a vitória agravitragem é isso aí teve o lance repassado repassado repetido bom vencemos aí quem sabe o Grêmio não toma um 4 a 1 do Fluminense né 4 a 1 para o Fluminense muito bom muito bom Fluminense não sei que posição vocês estão provavelmente estão na frente da gente também o Inter também venceu o Palmeiras perdeu o Paso Tático Paranaense o Santos venceu o Corinthians e o Santa Cruz venceu a Chape então estamos ali com 54 pontos o Fluminense está ali nossa o Fluminense está jovem 60 a gente está com 54 agora se a gente tivesse vencido outro estaria mais perto do Grêmio perdeu o Corinthians estaria com 57 pontos mas é isso aí faltam ainda umas 8 rodadas ainda faltam uns 24 pontos para disputar 8 ou 9 rodadas então a gente está ali na briga a gente tem que entrar ali em terceiro no mínimo até a gente ter chance de chegar ali faltando umas 5 rodadas de ficar torcendo se a gente ganhar esse campeonato brasileiro vai ser o campeonato brasileiro mais top de todos os tempos porque o Grêmio está com 63 começo 60 58 56 54 52 48 até o Palmeiras não vou dizer o Palmeiras mas até o Santos até o Botafogo os caras ainda tem chance ainda tem chance e é isso aí lá embaixo quem está lá nossa onde o São Paulo está menos 19 de saldo São Paulo com 24 pontos se tivesse rebaixamento ali não não é nem só o São Paulo é o Corinthians também América Mineiro São Paulo Corinthians Esporte se tivesse rebaixamento ali o negócio ia estar feio então é isso aí gurusada espero que você tenha curtido o vídeo de hoje não se esqueça de deixar o seu like seu comentário o seu favorito também nem sei se mais tem mais favorito disso aí bom então é isso aí vitória apertada ganhamos próximo episódio aí vai ter o que deixa eu ver próximo episódio vamos ter jogo contra o Sport jogo contra o Santos e contra a Ponte Preta Deus me livre cara mais três aí é vão faltar oito rodadas aí gurusada é isso aí abração fui life is good é isso aí Obrigado.